Bom dia, bem com vocês. Estamos no Olheiro de Pureza, Rio Grande do Norte. Vou gravar um pouquinho aqui das coisas para compartilhar com vocês logo mais. Pureza, Rio Grande do Norte. Está localizado a 68 km da Grande Natal. Ao chegar em Pureza, você se depara com essa enorme piscina que chama a atenção dos turistas por estar localizado no centro da cidade. Suas águas cristalinas nos permitem enxergar os peixes no fundo da piscina. Olha que bacana, gente. Caminhando pelo calçadão ao lado dessa piscina, nós vamos ser encaminhados para o lugar onde estão as nascentes, tá, meu povo? Onde nascem as águas que circulam toda essa região. Muito interessante. Aqui do lado tem uma escadaria de pedra, tá? Chamando a atenção de vocês também pelo pasagismo do local, que é muito bonito, muito atraente. Seguindo por essas escadas, você vai dar de encontro às árvores nativas e centenárias, que traz todo esse charme para o lugar. As plaquinhas aqui, ó, nos dando as boas-vindas e também nos dando orientações. Muitas pedras no local compõem todo esse pasagismo que chama muita atenção. A plaquinha aí, seja bem-vindo, agradecida a pureza do Rio Grande do Norte. E estamos aqui em uma das nascentes, gente. Aqui, conhecida também como garganta do diabo. As águas são tão cristalinas que é uma coisa impressionante. Dá para ver até as moedas que as pessoas jogam aqui no fundo. Não sei se você está dando para ver, mas aqui tem uma de 10 centavos. Junto com ela também os peixes. E essas são as árvores que compõem todo esse paisagismo local aqui. Muito lindo de se ver, gente. Lugar extremamente preservado e muito visitado pelos turistas. Olha que lugar bonito. Aqui, antigamente, as pessoas faziam a passagem por baixo dessa rocha. Ali embaixo, para sair desse lado. Isso aqui estava morrendo muita gente enfogada aqui. Fui proibido o banho por isso. Ali enche a água até com cima. Não, não enche não, porque ela é corrente. Agora, isso aqui é para não entrar sujeira do outro lado. Deixando a garganta do diabo para trás, vamos seguindo aqui pelo calçadão. Para que vocês tenham uma visão de todos os lados. Agora, há pouco eu estava do lado de lá. Agora, eu já estou disso. Por onde você olha, a visão é a mesma, tá, gente? Um lugar extremamente lindo e maravilhoso. Olha aí. Hoje é um dia de quarta-feira e tem pouco movimento. Mas, mesmo assim, acho que ainda está movimentado. Olha os peixinhos aí no fundo. Você consegue ver a areia, gente, se mexendo, borbulhando como uma panela, né? Fervendo. Olha só. Que lugar maravilhoso. Para passear com a família, tá, gente? Olha. Lindo demais. É cercado por essa cerca de madeira que traz todo um charme para o local, tá, gente? Tem também esse escorregadorzinho de pedra para as crianças se divertirem, né? E aproveitar bastante o dia aqui nesse grande piscinão, a céu aberto. Olha só. Aqui tem uma queda de água. As pessoas aproveitam para se banhar aqui também. Lugar muito lindo, gente. Visitando o Rio Grande do Norte. Não deixe de aproveitar aqui a pureza que é um lugar muito convidativo, né? Olha aqui. Toda essa piscina é cercada por essa cerca aqui de madeira, tá? As crianças aproveitando para descer no escorregador. Olha, gente. Que charme que é. Cheio de agosto também. É um pé de dinheiro. É. As menininhas descendo aqui no escorregador. Tem pouca gente hoje. Pé de banana. Visitar a pureza, gente, é voltar ao passado. Me traz muita recordação da época que eu vinha quando era criança. Visitar os parentes aqui. Minhas primas. Minha tia que mora aqui até hoje. E é isso aí, meu povo. Olha aí as tilápias fazendo um charme para vocês na pureza dessas águas. Coisa linda, né? Estou chegando ao final desse vídeo. Espero que vocês gostem. Se gostou, deixe seu like, seu comentário e compartilhe. E é isso aí. Então, deixa eu ver.